Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. E hoje a gente vai conversar sobre a quinta faixa musical do meu EP, que se chama The Love With You. Bom, em português fica o amor com você. Por que o amor com você, Renata? Porque eu acredito que existem vários tipos de amores e com cada pessoa você experiencia o amor diferente. Então, os seus amores eu acho que nunca vão ser iguais, sabe, entre as pessoas. Existem os amores, eu acho que da mesma classificação. Tipo, tem o amor erótico, o amor materno, o amor entre irmãos, o amor entre amigos. Acho que a gente sempre ama as pessoas de uma forma muito única. O que não significa que a gente ama mais uma ou mais a outra. Mas que sempre são formas diferentes de se amar, porque afinal estamos lidando com pessoas diferentes. Então, seguindo esse propósito, eu escrevi essa música de uma forma muito real e ao mesmo tempo muito poética pra mim. Que fala sobre o amor erótico. Sim, o amor erótico. Esse amor que tanto, né, tira a nossa paz, que tanto instiga a nossa curiosidade, o nosso interesse. E eu escrevi sobre a minha concepção de amor. É o amor com você. E no refrão dessa música eu falo assim. Basta, é o suficiente olhar para o seu rosto, eu darei a volta ao mundo com você. É suficiente olhar para o nosso rosto. Nós nos amamos. Eu acho que o amor, quando é aquele amor companheiro, aquele amor em que realmente existe um encontro de almas, sabe? De propósitos de vida, de sentidos, o amor, ele irradia, sabe? Ele se propaga e as pessoas que estão em volta, elas percebem e sentem esse amor. Então, eu acho que esse é o meu ideal de amor, sabe? É aquele amor companheiro, aquele amor que a gente consegue conversar e consegue ser principalmente nós mesmos. Porque eu acho muito importante isso, quando você se relaciona com alguém e você tem a liberdade para conversar com essa pessoa. O que não significa que você vai conversar de qualquer forma, mas que você tenha liberdade para conversar. É isso, espero que vocês gostem. Vou colocar a música aqui, um pedacinho para vocês escutarem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal para me dar uma força, compartilhem o vídeo e até a próxima música. Beijos!